Muitas pessoas pensam que a educação financeira se resume a dar dicas para as pessoas gastarem menos do que elas ganham e dicas para as pessoas investirem melhor. Tudo bem, essa é uma boa aproximação do tema, mas para mim, educação financeira tem muito a ver com aprender a lidar com dois tipos de sacrifícios. O sacrifício opcional e o sacrifício imposto. Porém, a palavra sacrifício amedronta muita gente. É por isso que a maioria das pessoas que trabalham com a educação financeira preferem focar o outro lado da educação financeira. Elas preferem falar em prosperidade, em sucesso, em crescimento de patrimônio, crescimento pessoal, mas certos temas precisam ser levados a sério. E por que eu faço a distinção entre sacrifício opcional e sacrifício imposto? O sacrifício opcional é aquele que você pode evitar, você pode adiar um sacrifício opcional. O sacrifício imposto é inevitável, ele se coloca sobre você, você querendo ou não. Quanto mais jovem você é, maiores são as possibilidades de evitar ou adiar um sacrifício opcional. Conforme a idade chega, o sacrifício imposto vai se estabelecendo aos poucos, até o ponto que você não pode evitá-lo. Por exemplo, muitos jovens que estão empregados pensam que o futuro não vai chegar, que a saúde não vai faltar e que a velhice é uma coisa muito distante, praticamente impossível de acontecer. Dessa forma, esses jovens ficam deslumbrados com seus primeiros salários e facilmente gastam tudo o que eles ganham. É muito fácil você adquirir um padrão cada vez maior de consumo. Muito difícil é você ter que reduzir o padrão de consumo adquirido. E isso entra em uma dose de sacrifício. Por quê? O princípio da educação financeira, que é você gastar menos do que você ganha, pressupõe que você não pode viver conforme todas as suas rendas. Deixar de fazer aquilo que o dinheiro que você ganha te proporciona é uma espécie de sacrifício. Por quê? Porque você tem aquela necessidade de acompanhar os seus colegas que estão evoluindo com um carro novo, com uma casa maior. Ou, quem sabe, você jovem, ao invés de comprar coisas, queira adquirir experiências de vida. Então, você começa a viajar para lugares exóticos, começa a frequentar festas e fazer tudo aquilo que o seu dinheiro lhe proporciona, até que chega num ponto que você começa a gastar mais do que você ganha. Então, muitos jovens de classe média, com a carreira no começo ainda, eles já começam a fazer uso de cartão de crédito e cheque especial. É por isso que nós temos muitos brasileiros endividados. Não são apenas aqueles com dificuldades financeiras, falta de renda. A classe média também está endividada. Eu escrevi um e-book curto da Suno para a coleção Leituras Rápidas, que é publicada pela Amazon do Brasil. Ele se chama A Difícil Missão de Sair das Dívidas. E nesse e-book eu menciono essa questão das famílias brasileiras estarem endividadas em sua grande maioria. E para muitas famílias brasileiras saírem desse grau de endividamento, é preciso que as pessoas mudem o seu comportamento, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos dessa família endividada. Mudar o comportamento é muito difícil, mas é possível. Exige uma dose de sacrifício opcional, ou seja, reduzir o padrão de consumo para gerar uma economia inicial, primeiramente para pagar as dívidas e, posteriormente, para começar a investir para um futuro melhor. Mas sabe o que acontece? Muita gente não quer reduzir o padrão de consumo. Quer continuar morando numa casa boa, bem localizada, num bairro nobre. Quer continuar rodando com um carro novo, embora financiado. Não quer abrir mão desse luxo que trouxe aquele conforto. Então, essas pessoas preferem aprender a negociar dívidas com bancos e a rolar dívidas. Ou seja, são pessoas que protelam no sacrifício. Porém, muitas vezes, a bola de neve negativa cresce tanto que chega num ponto que essa pessoa fica sem crédito. Então, o sacrifício imposto, impositivo, vai tirando o seu teto, vai tirando a sua água, a sua luz, tira o seu carro. Mesmo que você não seja uma pessoa endividada, mas você pretende investir para o seu futuro, e nós estamos aqui no canal do professor Barone, que fala muito de fundos imobiliários, e esse quadro filosofando aborda o lado mais humano dessa relação de investimentos, você também tem que lidar com um sacrifício opcional. Você tem que enfrentar esse sacrifício de você viver num padrão abaixo daquilo que o seu salário ou que os lucros do seu empreendimento podem te proporcionar. Você tem que aprender a falar não para você mesmo, ou quem sabe para a sua esposa, ou quem sabe para os seus filhos. Se você não fizer isso, o futuro chega, você envelhece e você se vê obrigado a continuar trabalhando. Por mais que você goste do seu emprego, da sua empresa, ser obrigado a trabalhar numa idade elevada é um sacrifício também, um sacrifício imposto. Dessa forma, você precisa escolher o seu tipo de sacrifício. Você quer lidar agora com sacrifício opcional ou você quer esperar para ter que lidar com um sacrifício imposto? Quanto mais cedo você acordar para essa dualidade, melhor será para você e para o seu processo de amadurecimento. Porque lidar com sacrifício é uma forma de crescer pessoalmente, de amadurecer. É muito bom ser criança, é muito bom ser adolescente, quando o nosso pai ou a nossa mãe dão aquilo que a gente pede. Eu tenho certeza que você ficou muito feliz quando você ganhou a sua bicicleta, ou o seu videogame, ou quem sabe uma roupa nova, um tênis de marca. Você pediu e você recebeu e, de repente, você se viu no mercado de trabalho tendo que comprar as coisas com o seu dinheiro. Talvez por isso muitas pessoas caem no endividamento. Elas não aprendem a fazer essa transição da adolescência para a fase adulta. Então, o comportamento que endivida as pessoas é um comportamento, de certo modo, juvenil. É por isso que eu bato na tecla que investimento não é só para trazer crescimento patrimonial. Investimento também é para trazer crescimento pessoal, amadurecimento. Quando você é pai, certos sacrifícios opcionais que você evita significam sacrifícios impostos para a sua filha ou para o seu filho. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fui na escola da minha filha negociar para pagar todas as mensalidades em janeiro. Eu fui lá pedir um desconto pelo fato de antecipar as 12 mensalidades seguintes. O lotante, eu confesso, que é um valor considerável. Eu poderia pensar o seguinte, ao invés de matricular minha criança em uma escola particular, eu pego esse dinheiro das mensalidades e invisto em fundos imobiliários para aumentar minha renda passiva. Eu evitei um sacrifício opcional, só que eu coloquei uma carga maior de sacrifício imposto para minha filha. Imagina ela estudando em uma escola pública, sendo que ela poderia estudar em uma escola particular e ter um futuro com maiores possibilidades. É lógico que eu nem cogitei essa possibilidade, mas eu comecei a lembrar dos meus pais. O que eu faço pela minha filha, os meus pais fizeram por três filhos. Então, quando você é pai, você passa a compreender o sacrifício que os seus pais fizeram no passado por você. No caso dos meus pais, que eles criaram três filhos durante os anos 80 e 90, eles tiveram que lidar com inflação altíssima. Hoje as pessoas se espantam com inflação de 1% ao mês. Eles tiveram que lidar com inflação de 1% ao dia. Então, quando meu pai recebia um salário, a minha mãe tinha que correr para ir no supermercado fazer a compra do mês. E algumas coisas que a gente pedia, ela falava, não, dessa vez não vai dar para comprar. Nesse ponto, eu posso dizer que eles foram vencedores, como temos muitos vencedores pelo Brasil, que não recebem prêmios, que não são reconhecidos publicamente, mas que educaram seus filhos a contento. Eu nem sei se eu consigo reproduzir essas condições para minha filha, mesmo num tempo mais moderno, com muito mais facilidade para a educação das crianças. Felizmente, meus pais evitaram o sacrifício imposto na terceira idade. Eles têm uma aposentadoria condizente com o padrão de vida que eles levam, de modo que eles não precisam trabalhar fora e ainda se reservam o direito de auxiliar os filhos e os netos e até a bisneta agora. Muitas pessoas que propagam conceitos de educação financeira pela internet, por livros, por cursos, preferem uma abordagem mais positiva, de uma vida mais colorida. E toda essa positividade motiva as pessoas. É por isso que nós temos alguns influenciadores famosos no Brasil, porque eles tratam desse tema com muita leveza, alguns com bom humor e com aquela injeção de ânimo diária que eles fornecem para as pessoas. E eu não sou contra isso. Eu acho legal você ter um lado positivo na educação financeira para incentivar as pessoas. Mas eu vim aqui colocar um contraponto, como sempre. Desse modo, o incentivo para fazer economia quando você é jovem, para você guardar dinheiro, para você investir bem e ter um futuro melhor, ele é colocado dessa forma, como se fosse uma garantia que lá no futuro você vai estar tranquilo. Então, deixa eu contar a parte triste da história. Nem sempre fazer tudo certo é garantia que vai dar tudo certo na sua vida. A vida não é assim, uma matemática simples. A vida acontece de forma surpreendente muitas vezes. Portanto, mesmo que você enfrente o sacrifício opcional agora na sua juventude, pode ser que na terceira idade você tenha que lidar com o sacrifício imposto também. Isso é motivo para você desistir agora e levar uma vida perdulária? Não. Isso, na verdade, é mais um incentivo para você se preparar. Porque é bom estar preparado para as adversidades no futuro. Lembre-se que lidar com o sacrifício agora te amadurece para lidar com desafios maiores no futuro. E o mais importante, a vida não é apenas sobre ganhar dinheiro, poupar dinheiro e investir dinheiro. Isso é uma coisa muito pequena da vida. A vida é sobre crescimento e amadurecimento. E também, nós estamos aqui para evoluir, evoluir e deixar um legado. Meu nome é Jean Toseto, eu sou apresentador da série Filosofando. Eu não sou seu pai, eu não sou seu tio, eu não sou seu primo e eu não sou rei de nada. Mas, o meu compromisso aqui, firmado com o Barone em seu benefício, é te tratar feito adulto, não como um adolescente. E eu estou aqui também para respeitar a sua inteligência. Você não é burro, você não é idiota, você não é imbecil. É por isso que você já percebeu que eu não vim aqui apelar para o seu lado emocional para te dar aquela bomba de motivação. Eu vim aqui apelar para o seu lado racional. Só que, infelizmente, apelar para a racionalidade não rende audiência no YouTube, não vende cursos, não vende livros. Falar de sacrifício? Nem pensar, né? Vamos falar só de prosperidade. Se você concordou comigo, eu vou te pedir aquele favor para você se inscrever no canal do professor Barone, para você deixar seu comentário, para você deixar seu like. Aliás, você pode deixar seu dislike também e pode discordar de mim. Mas, se você conhece alguém que precisa ouvir esse recado duro, compartilhe esse vídeo. Tá bom? No mais, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.